Domando Anjos e da Silva Boa noite a todos Quero saudar A todos que compõem Esta mesa Em nome de meu compadre, vice-prefeito Ari Quero saudar Os vereadores E demais Trazentes Quero saudar A comunidade indígena Em nome de meu amigo Secretário de Assuntos Indígenas Edson Gabriel Quero saudar As mulheres Em nome De Fabrícia E de Romário Nociente Quero Saudar todos os secretários Em nome Meu primo, amigo Companheiro Desde a primeira hora Dadeu Marcelo Meu povo do Itágua do Pag Eu me sinto muito feliz Por nesse momento Estar entregando A vocês Esta obra Uma obra que era desejada Por todos O que nós tentamos fazer Na outra administração que eu tive E não conseguimos Porque o poço que furamos Não deu água Mas Mas Me lembro bem Que a gente Vinha Do poço Que eu tinha Percurado Ali do Estreio E Edson Parando aqui na casa De Edson Edson me disse Doutor Vamos ver se a gente Coloca água Coloca água Nas casas Vamos procurar um lugar Lembro como hoje Amigo A gente pegou As varinhas aqui E fomos Procurar Até eu Fui procurar um local Que a gente Graças a Deus A gente encontrou Um local Que hoje Está abastecendo A todas as casas Que eu tenho Do Pag Como disse Natália Muita gente Tinha dificuldade Muita gente Chegava Da roça Chegava De viagem E tinha dificuldade Porque não tinha água Para lavar Às vezes Até as mãos Porque a dificuldade Era muito grande Eu que atendi Aqui nessa região Como médico PSF Dizla Eu sei Conheço a região Todinha E conheço Quase todo mundo Por nome Aqui nessa região Eu sei Da dificuldade Que o povo De Carnaubeira Me enfrenta Sem a dificuldade Que o povo Botar onde o Pag enfrenta Mas Graças A nosso Bom Deus Graças A nossa equipe De trabalho Porque nós Temos uma equipe Muito boa Competente Porque aqui Graças a Deus Nós temos pessoas Comprometidas Com o trabalho Pessoas Comprometidas Com o desenvolvimento De nossa Carnaubeira Pessoas Que jamais Jamais Vai usar Da vaidade Ou de qualquer coisa Para virar As forças Para o povo Para o povo Ou usar Da boa vontade Do povo Nós temos O respeito E a lealdade A nosso povo Você vê Como o compadre Arito Falou Esse calçamento Que tem aqui Atrás da igreja Foi eu que fiz Nós que fizemos Esta quadra Essa quadra Que tem aqui Ao lado Reformando recentemente Foi nós que fizemos Este Esta água boa Que tem aqui O desalinizador Que eu fiz Na outra gestão Deixei funcionando E infelizmente Quando foi Em 2013 Foi abandonado O povo ficou sem beber Sem poder usufruir Da água boa Com o serviço Que nós deixamos pronto E entrega ao povo Do Otágua do Parque Mas Deus Fez com que a gente Retornasse Para olhar Pelo povo carente O povo humilde Da região Do Otágua do Parque E de toda a cana alveira Deus não deu A oportunidade De retornar E graças a Deus Mais maduro Bem mais maduro Do que era E aqui Nós estamos entregando Esta água A todo o povo Do Otágua do Parque E este não é o único Sistema da água Que temos no município Nós fizemos Sistema semelhante No Otágua do Muniz E a gente fez Um posto Na Serra do Arapuá Está aqui Meu amigo Mediador No Otágua do Hotel A gente fez um posto Na Serra do Arapuá E fizemos Uma inclinação De 3 a 4 quilômetros Para botar água Do Otágua do Muniz Fizemos Também No São Gonçalo Em Reciclo Naldo Já vem ver o lugar E outro Na Areia dos Pedro Recentemente Nós fizemos Dois postos Na Areia dos Pedro Fizemos postos Em toda a região Nós temos Um compromisso Com o desenvolvimento Nós temos Compromisso Com cada um De vocês Porque nós Sabemos Que só desenvolve Com trabalho E trabalho Nós vamos Sempre Será nosso lema Sempre Vai ser trabalho 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 Com ceguedade Trabalho Com respeito Com lealdade Trabalho Mostrando Valorizando Cada centavo Que entrar dentro Dos municípios Nós jamais Jamais Vamos Fazer obra Que não seja útil Para o povo Nós Recentemente Incauguramos Um posto de saúde Na Barra do Silva Que estava abandonado Pelo gestor anterior Para o mês Nós vamos entregar A comunidade De São Gonçalo Mais um posto de saúde Vamos entregar Também Secretário De Esporta Um campo De futebol Na Barra do Silva Que era um sonho Daquele pessoal Comprei o terreno E vou Construir Estamos Construindo Um campo De futebol Esse ano Se Deus quiser Nós vamos licitar Três creches Dentro do município Vamos fazer Três creches De Médio Pó Se Deus quiser E será Todos eles Dentarem Indígena Todas elas Dentarem Indígena Três creches Nós vamos começar A fazer Se Deus quiser Esse ano Vamos também Construir em Canalbeira Uma biblioteca central Vamos construir em Canalbeira Também Um centro Um centro De informática E vamos construir Um auditório Se Deus quiser Até o meio do ano A gente vai entregar isso A nosso povo Nós não vamos parar Nenhum momento Nós vamos seguir Com o trabalho Porque nós temos Deus E temos o povo Que graças a Deus Nos confia Obrigado amigo Graças a Deus Nós temos o povo E temos Deus e povo Que confia No nosso trabalho E nos dá Força Energia Para cada vez mais Trabalhar Para o nosso povo Nós vamos também Se Deus quiser Construir ginásio esportivo Nós vamos também Se Deus quiser Nós vamos também Fazer com que Nós Vou em Brasília Para a semana Se Deus quiser Vou conversar com o pessoal Da área indígena Para ver se a gente consegue Trazer Um micro ônibus Uma van Para melhorar O deslocamento Das pessoas doente Para Serra Talhada E para Recife Eu quero dizer A todos Da satisfação Que eu tenho aqui Quem está presente E está junto de vocês Porque Tenho A convicção Que vocês São pessoas Humildes Mas são pessoas Gratas São pessoas Que sabem Valorizar O que recebem Meu muito obrigado E Deus abençoe todos Conte sempre com amigos Porque nós jamais Vamos parar Para o trabalho Os compromissos Se renovam E o trabalho Se firma E continuará Cada vez mais Um grande abraço A todos vocês E vamos Cumprir a festa Em paz E vamos brincar Muito obrigado Doutor Manuel E vamos lá E vamos lá E vamos lá